O que que é baixinho? Faz uma frena nele Uma freixa de bebida Porque o primeiro é o louco E ele entra com tudo, cara, querendo? E daí cai fora aqui, é só pegar da couve, eu quero dizer Quero fazer ele passar aqui, ó Vamos ver a outra Já ficou lá Aí, 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 ficou? Ah, se não passar a brincadeira não é nada mais Tá brincado, ó, tá brincado do bar Não sai mais Ele não bota nem pra trás nem pra frente Menos quatro, cinco, lá e cura Não, não Mas pega a gaiola, pra quê? Vai lá com a gaiola Ele vai devagarinho Ele ensinou ele